Aí eu pensei assim, meu, na real eu não preciso deles, velho, sabe, eu tenho minha família que gosta de mim, isso aqui vai, dois dias vai acabar, eu tenho Deus e o meu Deus tá vendo, Deus sabe do meu coração, tá ligado, e eu vou ficar sozinho, eu fiquei sozinho, pra não ser injusto, as únicas pessoas que chegaram perto de mim foi a Carol e a Lumena, porque também tava numa situação assim, a Vitube falou comigo e a Ker falou, mas tipo assim, todos eles almoçavam, interagiam, saíam até do hotel juntos e eu não ficava sabendo de nada, eles tinham até talvez um grupo que eu não estivesse, meu, eu ficava o dia todo deitado na cama esperando a hora da gente ir lá pra casa voltar, aí chegou lá na casa, nas câmeras, todo mundo querendo me abraçar, os caras são foda, os caras são foda, e hoje é aquilo que eu falo, meu Deus, não dorme, velho.